Kakashi, o que você faria se por algum acaso do destino o Obito não tivesse morrido e você reencontrasse ele sendo do mal? Ah, esse aí não volta mais não, cara. Já era. Morreu! E sabe o que a gente faz quando isso acontece? Começa com um S. Pois é... Segue em frente! Igual eu. Tô tentando, né? O Obito nunca mais vai voltar. Não perde por esperar, senhor otário! Caralho! Gente, juro que eu tô ouvindo alguma coisa aqui. O estresse tá me deixando maluco.